Copa do Mundo de 2030, isso mesmo, a gente já fez as de 2026, 2024, jogamos as Copas do Mundo antigas também, agora a gente tá no futuro, 2030, e assim está o grupo do Brasil, França, Bélgica, Islândia e Brasil. Aqui, mano, eu estou usando o mod, beleza? Então assim, a Copa do Mundo não está completa, tem até o grupo F só, então fiquem atentos a isso. Outra coisa, como tem jogadores que atuam no futebol brasileiro, a gente tem, por exemplo, o Hendrick aqui, que, mano, tá com 98 de classificação geral, o Vitor Roque tá com 90, o melhor é o Hendrick mesmo com 98, e aí tem um Romulo com 91, não faço ideia de onde que é, eu sei que em 2030 esse cara apareceu aqui na seleção brasileira. Outras novidades, eu acho que é só isso mesmo, tá, o Bento também é o goleiro, 83, tem ainda o Ederson com 86, esse André eu não conheço, mas ele está aqui com 83 de classificação geral, e a gente tem algum problema aqui, velho, que tem vários jogadores com uma classificação geral aqui, na verdade não é jogador, né, um bug aqui é absurdo, e eu não consigo tirar, já tentei e não dá, mas tem que ficar assim. Outro problema que está acontecendo é o seguinte, eu não consigo fazer alteração antes das partidas, então, por exemplo, eu queria que o Hendrick fosse o titular, não vai, tá, tem que ser o Romulo, só posso mudar durante a partida. Algum problema que deu, estou usando o mod, já adiantei bastante o modo carreira, no caso simulei até 2030, sei lá, mano, algum bug aconteceu, mas nada vai nos impedir de jogar a Copa do Mundo. Então, vamos lá, primeiro jogo, Brasil e Bélgica. E a Bélgica sai com a bola, vamos ver, é a mesma tática que a gente usou na Copa do Mundo 2026, né, deu certo lá, vamos continuar 2030 com ela, ô louco, mano. Aí o Brasil já vai vindo, ó o Romulo, vamos chutar, rapaz, acho que o Romulo é bom, hein, mano. Bruno Guimarães de fora da área, quase que a gente abre o placar, ele é o capitão, inclusive. Ó o Antony, já tocou aqui pro Romulo. Pô, bola. O Brasil vai jogando bem, pô. Aí, ó, vai chegando direitinho. Antony fez a fita, ai, mano, na hora de tirar o 10 o cara. Ah, é, errou, errou, olha isso, faz o gol. Ó o Douglas Luiz, Brasil tá bem, mano, a gente tá bem, tá em cima da Bélgica, tem que fazer o gol. Tenta aí. Vai voltar com a gente. Douglas Luiz tentou, Douglas Luiz de novo. Rapaz, só dá Brasil. Olha, boa roubada. Romulo! Que isso, mano, o goleiro é muito bom, velho. Ó o doco aí, velho. Vini Jr. foi atrás, mas o goleiro tá pegando demais, hein. Então vamos fazer o seguinte, o Romulo, cara, foi muito bem, mano. Não faço ideia que é esse Romulo aqui, cara. Mas agora, como a gente consegue fazer as trocas, vem o Hendrik, vem o Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo mudar de tática também, mano. Que também não tava dando, não, pra mudar. Agora eu consigo mudar de tática também. Então Vini Jr., Hendrik, vamos tirar o Bremer e vamos botar também... Fazer o seguinte, hein. Doideira que eu vou fazer? Doideira que eu vou fazer. Mas, mano, a gente tá jogando uma Copa do Mundo de 2030. Tudo aqui é doideira, tá ligado? Simplesmente Vitor Roque e Hendrik na frente. Vamos ver o que vai rolar aqui. Time super ofensivo. Vitor Roque já foi levando. Mano, ele é um tratorzinho, mano. Olha isso. Vou chutar. Mano, os caras não conseguem pegar ele. Escanteio. Hendrik vai tentar. Ah, fala dele. O Brasil abre o placar com o Hendrik. Na outra Copa do Mundo, pra quem não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha no card. Vou deixar. 2026, o Hendrik não foi muito bem. A gente tinha uma grande expectativa. Ele tava com classificação geral 89, mas ele não foi muito bem. Agora com 98, ele chega voando. E aí ele entra e faz isso. Cuidado, o cara vai chegando. Boa. Escapou. Que bola, que jogada do Douglas Luiz. Hendrik consegue botar na frente. Ai, na hora do corte, mano. Eu acho que vai melhorando no jogo. Chegou ali. Boa, colou bem. Boa, agora é Hendrik. Será que ele consegue botar na velocidade? Tem o Victor Roque chegando lá do outro lado, ó. O Hendrik ganhou. Tá impedido, Victor Roque. Agora vai com o Hendrik mesmo. Abatido em cima da zaga. Ó o Hendrik de novo no primeiro pau. Que isso, mano. Baixinho, mas ele é brabo na impulsão. Mais um escanteio, mais uma jogada com o Hendrik. Agora ele ficou preso na marcação, mano. Quase conseguiu cabecear ainda. Olha a Bélgica chegando. Vai, meu goleiro. Nossa, Bento. Salvou. Acabou. O Brasil vence de 1x0. Primeiro tempo nosso foi melhor, né? Segundo tempo, o Brasil deu uma cansada. E o Salvador foi o Hendrik. Com a vitória, ficamos em primeiro. E olha só, a França acabou empatando seu jogo contra a Islândia. Agora a gente vai enfrentar a própria França. Nosso grupo é um grupo bem complicado, né, mano? Só a Islândia ali, que é uma seleção mais fraca, mesmo assim, conseguiu um empate em 3x3 contra a França. Que jogo maluco foi esse? Estamos prontos para o segundo jogo. Vamos dar uma olhadinha na seleção. É, tá tudo bugado, mano. Não aparece, ó. Tá tudo bugado. 2030 o bagulho aqui, velho. Não vai. A gente não tem como mudar os jogadores, como eu falei pra vocês, só durante a partida. Então a gente tem que ir com esse time titular até o final. Mbappé tá aqui, ó. E tá firme e forte. E a França já vem pra cima. Boa, levantou ali o jogador. Olha que jogada do Brasil. Saiu rápido. Rômulo. O misterioso Rômulo se manda. Lá vai ele. Vai fazer. Rômulo. Uma bicuda ali. Uma bomba na boca do goleiro, velho. O Brasil já chega roubando. Boa bola. O Douglas Luiz tá jogando muito, mano. Olha que bolão pro Wanderson. Aí dominou mal, mas conseguiu recuperar. Vem o cruzamento. Cruzou mal demais. Lá o orienté. Lá vai ele carregando. Gabriel, coitado. Tá correndo aqui atrás, tentando. Mbappé. Fui driblado. Meu Deus do céu. Boa. Fechou três em cima dele. Os caras vão vindo de novo. É o Hernandes aqui ainda. Tá ali. Titular. Capitão da seleção. Arremesso. Palmas pra ele. Boa. O Brasil foi bem agora. Ah, que bola do Mbappé. Eles vão chegando. Cuidado. Boa. Bora, Douglas. Corre, Vini. Ele escapa. Tocou. Acho que tá impedido. Tá impedido. Que pena, mano. Rômulo. Agora tocou bem. Vini. Tá sozinho. Fez a finta, não. Escanteio. Vamos ver. Vamos ver se esse Rômulo vai aparecer bem aqui. Cruzamento. Briga lá, briga lá. Não ganhou. Cruzamento. Tira. Nossa, subiu alto, hein. Primeiro tempo meio complicado. Vamos lá. Vamos entrar já com o Hendrick e o Rodrigo. Por enquanto isso. Vini Jr. Vai pra cima. Cara, quem esse maluco tá marcando muito? Tentou ali um tapinha por cima pra passar pro Hendrick. Não deu. França tá marcando bem. Opa. Ah, juizão. Juizona, né? Foi nada. Vem o Rodrigo. Jogadaça do Rodrigo. Lá vai o Hendrick. Lá vai o Hendrick. Bateu cruzado. Ele é muito apelão. Ele faz. Hendrick. Uma bomba cruzada, mano. E jogadaça do Rodrigo, hein. E eu lembro que a Copa do Mundo 26 que a gente fez aqui, o Rodrigo foi um dos destaques. Jogou muito. Que paulada que jogado o Brasil faz 1x0. Esse cara aí é bom, mano. Barcola. Corre muito, velho. Jogadaça. Nossa, que perigo. Zayn Emery é bom também. Ele vai passando. A França vai chegando. Cuidado. Aí o Mbappé consegue cruzamento no cantinho, mano. Os caras fizeram uma jogadaça lá de trás. Tocando a bola, driblando. E aí a bola do Mbappé foi absurda. E só o tapinha, mano. Quer ver? O Mbappé faz um baita cruzamento. Ele tira do goleiro. Tudo igual no momento que o Brasil estava melhor, né? Os caras vão vir de novo. Bola para o Mbappé. Ai, olha o passo que ele achou, não. Barcola, mano. Que isso, velho. Mbappé de novo, mano. Só no passo. Mbappé só no passo decisivo. Inacreditável. O Brasil toma virada, mano. Olha o passo do Mbappé agora, ó. Nossa Senhora. Deixou o nosso zagueirão ali perdido. Final de jogo. O Brasil, infelizmente, perde para a França, mano. Virada, hein? Que isso, mano. Depois dessa derrota chata, né? A gente fica na terceira posição. Bélgica e França vão se enfrentar agora. A gente pega a Islândia. Então, a nossa chance de classificação é muito grande. Lembrando que os melhores terceiros colocados passam de fase também. Então, a gente está tranquilo. Não é um grande problema para a gente. Agora, a seleção da Islândia apareceu aqui, ó. A da França não tinha aparecido. Mas essa é a seleção da Islândia. A gente não tem como mudar a seleção brasileira. E vamos para cima, hein? Tem o Brasil. Vai vindo bem com o Anthony. Anthony levou na hora do chute travado. Bolou, mano. Levantou, mas está valendo. O juiz manda seguir. Passa errado. Rapaz, que bola no meio da zaga. Não dá, Brasil. Estou jogando com três zagueiras. Estou tomando bola na zaga. No meio da zaga o tempo todo. 1x0 para a Islândia, velho. Olha o passe que o cara achou. Mano, tinha três jogadores do Brasil. E o cara fez um passe maestral. 1x0. Tem que arrumar esse problema, hein? Pô, bola. Romulo girou bem. Vai o Romulo. Boa, Romulo. Boa. O Brasil consegue o empate. Rapaz, fala dele, hein? Romulo brilhou finalmente. O misterioso Romulo. Olha como ele girou para cima bem do zagueiro ali, velho. E aí teve também frieza para finalizar e tirar do goleiro. Romulo de novo. Toca bem. Guimarães, três dedos. Falha do goleiro e gol. Gol. Gol do Brasil. Aceitou o goleirão. E o Bruno Guimarães faz. Enfim, golaço. Três dedos. Golaço com a ajuda do goleirão, né? Tem que cuidar com essa bola no meio. Tem que cuidar com essa bola no meio. Olha, os caras vêm tocando. Boa. Agora não deixamos passar. O Vini. Escapou bem do primeiro. Boa. Vai para cima o Vini. Ninguém entrou na área. Ele vai levando. Vai o Vini. Tentou a cavadinha. Não deu. Rapaz, dominou para o Anthony. Dominou para o Anthony. Boa, Vini. Apareceu bem para o Romulo. Olha o Romulo. Que isso. Que finalização certeira foi essa. O Brasil faz três. E que bola do Anthony, mano. Quer dizer, do Vini Jr, né? O Vini Jr se deslocou muito bem. Finalmente, estava muito preso na ponta, né? Ele apareceu bem no meio. Olha. Ajeitou e aí o Romulo teve uma frieza de poucos. Que isso. Que isso. Olha a Islândia aí querendo aparecer, mano. Golaço. Rapaz. A Islândia faz um gol de placa. Lodge errou lá no bote. Cruzamento aí foi muito bom. E o cara virou um vôlei bicicleta ali. Sei lá, mano. Segundo o nosso narrador na bike. Olha lá. Um estranho, né? Mas foi um golaço. Olha para o Vini. Vini consegue invadir. Faz o cruzamento. Que isso. O goleirão é muito ruim. O Brasil faz quatro, mano. O goleiro é muito ruim. O Vini Jr consegue o cruzamento. E aí o Douglas Luiz aparece para fazer. Olha. Ele dá uma pedalada. Levou lá para o fundo. Mano. O goleiro estava muito bem posicionado, né? Olha como ele foi na bola agora, ó. Maravilha. Está valendo tudo isso aí. Boa bola do Hendrik. O Rodrigo. Vai o Rodrigo. Para finalizar, para acabar. Acabou. 5 a 2. Uma boa recuperação de bola no meio. A bola chega no Rodrigo. Rodrigo, uou. Torcida brasileira faz a festa. A gente passou de fase, né? E tivemos uma atuação melhor, né? Tudo bem que é Islândia. Destaque foi o Rômulo. 10, nota 10. Bruno Guimarães, Vini Jr. E o Douglas ali, Luiz, também foi bem. Bom, então o Brasil passou em primeiro ainda com 6 pontos. A Bélgica ficou em segundo com 6 pontos também. A França ali com 4. No grupo B, olha só, mano. Qatar e Inglaterra passaram em primeiro e segundo. No grupo C, Itália e Noruega. No grupo D, Holanda e Marrocos. No grupo E, Portugal, República Tcheca e Estados Unidos também teve 6 pontos. E no grupo F, Argentina e Hungria. Então, o Brasil passou e vai pegar a Espanha, Qatar e Estados Unidos, Holanda e França, Bélgica e Noruega, Inglaterra e Argentina, Hungria talvez a grande surpresa, hein? República Tcheca, Itália e México e Portugal e Marrocos. E bom, a artilharia da Copa do Mundo tá assim, ó. O Balogun dos Estados Unidos tem 4 gols. O Drill da Inglaterra tem 3 gols. Depois tem vários jogadores com 3 gols, né? E na assistência, o Miretti da Itália tem 4 assistências. A seleção da Espanha está sim, tá? Tem o Ansufati, Pedro e Gaviton ali ainda, o Rodri, Balde, bom jogador, né? O tal do Pau, Lenormandé, Arnal, Unai Simon e o atacante é um jogador criado aí pelo jogo, o tal do Gomes. Vou até tentar mudar aqui, mano. Será que consigo? Ah, agora tá dando, velho. Agora tá dando pra mudar. Peraí, peraí. Arrumou a seleção. Se liga, saíram aqueles jogadores que estavam aqui, tudo com overall 1. E agora arrumou de novo, a gente consegue usar o Paquetá, inclusive. E até o Ederson, no lugar do Bento. Mas eu vou deixar o Bento, vai. Não, eu acho que o Ederson é melhor, né? Vai. Vamos deixar o Ederson, o Rodrigo volta pro time. O Ederson é militão também no lugar do Gabriel. E vamos testar a seleção assim, então. É. Já vem com o Hendrick aqui pra cima. O Rodrigo. Voltamos com a nossa seleção mais forte possível. Olha o Rodrigo já saindo bem na marcação. Aí cruzou pra ninguém, né, mano? Ó, o Vini Jr. foi muito bem na roubada de bola. Bola pro Hendrick. Lá vai ele, vai levando, vai o Hendrick. Tapinha por cima, gol de craque. O Brasil faz 1 aos 8 minutos. É, meu goleirão. Hendrick na cavadinha linda. Olha isso, mano. Vini foi bem, ele toca. Aí o Hendrick, ó, só o tapinha, ó. No limite, né? No limite. Foi atropelado, mas fez um golaço. Vini escapou bem. Hendrick tocou no Vini. Tem uma liberdade muito grande. Lá vai o Vini pra fazer mais um. O Vini bateu mal, bateu mal, bateu mal, bateu mal. Bruno Guimarães roubou mais uma. Hendrick na velocidade. Linda arrancada. Vem o Hendrick e pegou o goleiro. Escanteio. Bola no Hendrick. Baixinho aí não vai dar. O Douglas Luiz, que bola. Boa jogada do Brasil. O Rodrigo. Vem o Brasil tocando bem. Boa jogada. Ai, salvou de novo. Que defesa, mano. O Douglas Luiz sentiu. Vou ter que tirar ele no intervalo. Vamos botar o Paquetá. Espanha chegando. Olha a Espanha chegando. Consegue o passe. Boa. O Brasil sai bem. O Brasil sai bem. Será que ele acerta o passe no Hendrick? Acertou. Hendrick consegue girar para cima do marcador. Deixou o cara para trás. Lá vai o Hendrick. Vai bater. Tentou bonito. Tentou bonito, mano. Vai, vai, vai. Paquetá. Bateu. Paquetá. O Camisa 10 finalmente estreia na Copa do Mundo. E faz um gol importante, hein. Mano, a gente perdeu o gol com o Hendrick. E aí eles vacilaram demais. O Paquetá estava esperto. Estava muito esperto o Paquetá para fazer o gol para o Brasil. E deixar agora um pouco mais tranquilo, né. Espanha vai chegando. Aí. Cuidado, cuidado. Os caras estão vindo com tudo. O Ederson salvou. Botou na frente. Boa, Ederson Militão. Jogou bem a marcação. Eles melhoraram bastante no segundo tempo. Tentando passe. Sempre esse passe no meio, mano. Achou um passe lindo ali. Acho que foi o Gavi. E o Ansufati faz 2x1. Ó o Vini. Segura. Cruzamento. Tira a zaga. Cuidado. Tem que fechar alguém. Nossa, os caras ficaram com a bola ainda, mano. Será que vem o empate? Cuidado. Tomar um gol agora não seria nada bom. Girou para cima da marcação. Está impedido. Final de jogo. 2x1. O Brasil vence. O finalzinho foi um pouco dramático, né. E o destaque foi o Hendrick. Foi muito bem. Bom, então assim foram as oitavas. Bélgica tira a Noruega. Estados Unidos 5x3 no Catar. França 2x0 na Holanda. O Brasil tirou a Espanha. E ainda vão acontecer os outros jogos. E bom, os jogos aconteceram. Então já temos as quartas. Bélgica e Estados Unidos. Bélgica é o grupo do Brasil. E olha só, França e Brasil. Então o grupo do Brasil inteiro vivo aí nas quartas finais. Tirando a Islândia, obviamente, né. Argentina e República Tcheca. E Itália e Portugal. Talvez Estados Unidos agora seja a maior surpresa daqui. Será que finalmente chegou o ano dos Estados Unidos? Claro que a gente vai focar no Brasil e França, velho. Mas a gente não pode fazer feio aqui. E a França ganhou da gente no primeiro jogo. A notícia ruim é que Douglas Luiz machucou. Então quem vai ser titular vai ser o Paquetá. E vamos lá, rapaziada. Sangue nos olhos. Agora a gente tem o Hendrick titular, né. Aquele jogo a gente não teve. E o Hendrick acabou perdendo a bola aqui. Calma. Olha o Hendrick. Boa bola no Rodrigo. Será que dá para o Rodrigo? Dominou. A bola escapou dele. Olha a França vindo. Bem. Fomeou, né, filho? Boa jogada. Boa bola para o Rodrigo. Simana o Rodrigo na velocidade. Lá vai o Rodrigo. Pode bater cruzado. Pegou o goleiro. Paquetá tocou ali. O Rodrigo chega brigando. Não deu. Jogo quente. Jogo difícil. A França é boa, mano. Além de ser uma seleção boa, com jogadores bons, sempre embaça para o Brasil, né. Não tem jeito. Vai correr aqui, ó. Tem que fechar esse cara aqui, ó. Ele vai correr. Ele veio. Ele veio. Fechou bem a zaga. Boa. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. Pressão da França ali, complicado. Hendrik. Salibar não foi na dele. Boa jogada do Hendrik. Vem o Vini Jr. Fez a finta Salibar. Apareceu bem para recuperar. Esse barcola joga muito. Deixou o Renan Lodi para trás. Cruzamento. Jogadaça. Quase um golaço, mano. Vamos lá. Segundo tempo. Por enquanto, tudo igual. França bem na partida. O Brasil também chegou algumas vezes bem. Opa. Paquetá. Paquetá foi levando. Rodrigo foi desarmado. Olha a pressão do Brasil. Caramba, mano. Nossa senhora. O Theo é um monstro. Segurou ali no corpo, na boa. Gou bem a zaga. Boa bola no Rodrigo. Foca no Hendrik. Vini Jr. Fechou bem. Vai o Vini Jr. Bateu bem. Para botar o Brasil na frente. Finalmente ele faz seu primeiro gol na Copa. E o Vini Malvadeza faz um gol muito importante. Olha como ele apareceu bem, mano. Cortando para o meio. E aí, gol. O cara está ouvindo. Sempre esse passo no meio é perigoso. Boa. Brincou demais e perdeu. Mas ele sai tabelando. Bem o Rodrigo agora. Esperou bem. Boa jogada. Vini Jr. vai receber. Vai o Vini Jr. Faz a finta. Bateu de esquerda. Quase, quase, quase. Descanteio. Hendrik está na bola. Rodrigo tem a marcação aqui em cima do... Cara, é que esse maluco está jogando. Não está escrito, hein. Está jogando muito. E aí? Esportes ao vivo em forma. 30 passados. E aí? Botou na frente. Tocou no meio. Boa. Saiu mal. Saiu mal. Olha o chute. Bloqueio de novo o Beraldo. Usamento. Vini Jr. Perdeu na cabeça e é gol aos 80. É uma vinga. Usou esparça, né? De Real Madrid, pô. Caramba, mano. Ele subiu alto. Ganhou do Vini Jr. E a cabeçada foi muito certeira. Olha o chute. Boa. Cara, se faltava a gente tomar virada de novo para eles. Nossa Senhora. Virou passada do Lodge. Ganhou bem na velocidade o Lodge. Levou bem. Tocou atrás. A bola chega no Guimarães. Não deu, não deu, não deu, não deu. Vamos para a prorrogação. Prorrogação contra a França. Sempre invasando na nossa vida. Vamos para a prorrogação, né? Rômulo. O Rômulo entrou cheio de energia. Se manda o Rômulo. Vai o Rômulo. Que isso? Que isso? O Rômulo mostra a sua importância. E faz um golaço no início da prorrogação. Cara, ele saiu costurando todo mundo. E depois ele teve uma frieza para finalizar. De outro mundo, hein? E olha o Theo, hein? Que está jogando nessa partida. Ele foi costurando pelo meio. E aí depois ele tira com muita qualidade. Os caras vão vir de novo. Com liberdade. Boa. Fechou. Tirei. Ganha, ganha, ganha. Isso. O Rômulo de novo. Ganhou no meio de todo mundo aqui, hein? Está jogando muito. Rodrigo cortou o Theo. Se manda o Rodrigo. Tem a chance. Vai o Rodrigo. Cruzado. Golaço. Três. Três a um. Rodrigo faz. E como entrou bem o Rômulo, hein? Segurando bem a bola ali, mano. No meio de quatro jogadores da França. Fez um passe lindo. França não desiste. A França não desiste. Mbappé. Foi buscar a bola lá no fundo do gol. O Tartaruga no Índia quer jogo. Agora o negócio é o seguinte. É segurar a bola. É segurar a bola. Vem, Mbappé. Acabou-se. O Brasil passa num jogo muito complicado. Meu Deus. Então, rapaziada. Uma notícia aqui triste. Infelizmente, não vamos conseguir continuar a nossa Copa do Mundo de 2030. Simplesmente, o jogo está dando erro. Ele fecha. Já tentei arrumar aqui de tudo quanto é jeito. E não achei uma solução. Eu não queria, tipo, perder essa Copa do Mundo. Então, a gente tem que fazer de conta que o Brasil vai ser eliminado agora na semifinal. Uma pena, né? Eu vou tentar resolver esse problema. E talvez aí outro dia eu faça outro vídeo da Copa do Mundo de 2030. Mas esse aqui não vai dar pra continuar. Vocês não têm noção. Eu tentei de tudo mesmo. Não sei se é o mod. Não sei se tem algum problema no meu computador. Mas simplesmente o jogo fecha nessa hora aqui. E não tem o que faça ele voltar ao normal. Ele acaba ali. A minha ideia até era continuar depois com outras Copas do Mundo. 2034. Indo até o IEFC me permitir. Deve ter uma data limite do modo carreira. Eu não sei qual é. Eu gostaria de saber, inclusive. Então, a minha ideia era fazer nas próximas Copas do Mundo. Agora, eu vou tentar ajeitar esse problema. E depois, então, a gente volta aí com o nosso vídeo da Copa do Mundo de 2030. Ou as outras, nas próximas. E é isso aí. O Brasilzão foi bem. O Hendrik foi bem. O Romo uma surpresa. Metemos gols. Conseguimos aí bons resultados. Mas nunca saberemos o que aconteceu com essa seleção. Se a gente foi campeão ou não. Tamo junto. E até mais. Tchau. Tchau.